Fala aí Daniel, vai aparecer no YouTube, hein, nada, pô, vai ficar famoso, cara, trabalho dignifica o homem, rapaz, Ah, isso é verdade, pô, então, vamos fazer um trabalho digno, exato, teve uma vez que eu vi postado uma foto na internet, que assim, o filho fez aniversário de 6 anos de idade, aí quis, é, exatamente, você já viu? Já aí, na moral aí, né não? Tem orgulho do pai, não, não, pra tu ver, antigamente todo mundo jogava o gari, questão da colômbia, né, aham, pra rua, alguns dias os caras que estavam rindo quer entrar, fio, é algo de benefício, pô, profissão digna dessa, e paga bem, tá pagando bem agora, tá 1.700, hein, filho, olha aí, salve pra você Daniel, Tá gravando mesmo? Tá, pô, tá vendo não? Valeu, vai aparecer lá, hein, valeu.